Meu nome é Paula e eu sou advogada popular do Instituto Guaipuí. Mas afinal, o que é justiça social? A justiça social está baseada na solidariedade e na igualdade. Mas não é qualquer igualdade, mas sim a materialização das oportunidades, denominada equidade. Igualdade dos pontos de partida. Nem todo mundo deve partir do mesmo ponto. E esse é o nosso maior desafio. Efetivação dos direitos sociais, diminuição da desigualdade social, Sabemos que o capitalismo é a lei dos mais fortes E o socialismo é a lei dos mais fracos Venho com ferramentas para exigir os meus direitos Ao senhor estadista que nos falta com respeito Que haja igualdade e liberdade de expressão Tem que haja uma boa governação Jovens revolucionários marginalizados Sociedade civil, mãe dos jovens revoltados Contra o sistema que amputou-lhe a sua vista E menti para o mundo que era um povo golpista Força de intervenção para um povo desarmado Cuidado com este povo porque há também desmobilizados Há refugiados da guerra lá do cabo Isto o mundo não vê porque o cabo foi desligado Nem com as vossas armas irão apagar a minha luz A força do pensamento é a força que me conduz Por isso não há quem me intimida A arma só dispara quando o dedo engadiza A vida é opressora onde o futuro é incerto Na ausência da força amadora sinto-me estipifado Pelas malames da vida que o governo tem profissionado Na minha própria pátria vivo como enteado O filho bastardo onde o amor perdeu o significado O gatilho é sujeito a honrar o compradicado Nessa piscosa simbiose é morrer baleado É uma neurose ou virose parte por calado Aqui é injustiçado, humilhado, por fim encarcerado O culpado desfila sua classe no olhar impávido Da vida social, a vida matrimonial Estão no embaraço, hum, muito complicado É mó, se dá-se mal, luta pelo pão e sal O povo vive nessa amargura da cor do pecado É irreversível o que se vive no meu país Ser um pau de giz, como se diz, futuro condenado A educação um fracasso, política também um fracasso No meio de uma marcha, sair com o olho furado Era tudo pacífico para manter o legado Tu mano, as a guy, rest in peace, fio Tô sendo impedido De me expressar Tô sendo impedido Até de respirar Tô sendo impedido E aí, na democracia Estamos numa ditadura Mas até o fim eu vou lutar Não tenho medo, juro sim, eu vou a lutar Por mais que venha com abate, eu não tenho medo de atirar Já faz o tempo que vocês estão a monopoliçar E o terno e a política Que se usam pra roubar, nos matar Eu digo, tira esse terno e a política Rapidamente venha a querer E aí, moral de si tr Hear a pessoa É ali, moral de si tru dizer É ali, moral de lixo É ali, moral de si truando É ali, Aya É ali, não é ali,ócate É ali É ali, é ali Obrigado.